Pessoal, está na hora, hoje está muito podre assim, acho que assim está melhor. Boas pessoal, sou o Sir Casio, como vocês podem reparar eu estou a falar muito baixo porque neste exato momento são 3 e 5 da manhã e já agora pessoal vamos tentar bater uma meta de 100 mil likes neste vídeo. Digam-me se vocês querem ver mais vídeos como este aqui no canal e ajudem-me mesmo com o like, porque eu sei, eu tenho a certeza que vocês conseguem ajudar. Que pontos doentes? Maravilhoso. Não queres vir buscar espectros comigo? Não, vai te lixar. Anda, tem demónios em casa. Não quero, tem demónios o caraca. Tempo. Para de ser retardados. Caraca. As 3 da madrugada é hora do demónio. É. Deixe aí embora mesmo, vocês são bem cocostos. Tchau. Stop it Get some help Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Ai meu, que isso cara Tá louco meu, vai fora meu de rocha Pô cara, tu sabe que tem impossibilidade auditiva Pô cara, tu sabe que tem impossibilidade auditiva Pô cara, tu sabe que tem impossibilidade auditiva Ei, é preciso isso Cara, tu sabe que tem impossibilidade auditiva cara Sua chuva Cara, vai ficar morrendo no meu ouvido por 3 dias Cara É isso É isso É isto Like, partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais Comentem e até a próxima Fiquem bem Nossa senhora mano Nossa senhora mano